E aí galera, estamos saindo aqui agora, aqui pra... Faz mais uma entrega, eu chegando lá no descarrego lá, eu vou fazer o vídeo aí tentando, tentando, tenho atenção no que eu vou falar, tentando explicar um pouco dessas funções dele aqui, que eu não sei quase nada dele, apesar que muita coisa aqui é igual, mas a gente vai tentar lá fazer lá, vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, quando eu chegar lá, eu vou mostrar de novo pra vocês, que é, essa porcentagem aqui ó. Esse aqui é o tipo de direção que o motorista usou nele ontem né, o cara é profissional demais, fez 32%. Chegando lá no descarrego lá, vou mostrar pra vocês a porcentagem que vai tá aí né, que é a direção que eu vou ter daqui até lá, e são uns 200km mais ou menos né, então, chegar lá eu vou mostrar de novo pra vocês. beleza? Beleza? Até daqui a pouco! É ó, crequinha é brinquedo não! ônibus aqui é 24 horas por 24, galera não para não! É igual eu tinha falado, é a cidade que não dorme né? É a cidade que não dorme nunca! E agora falta só um pedacinho pra gente chegar lá no... na sessão de descarrego! Sessão de descarrego, perdi o tranquinho agora, não tô achando... Sumiu mesmo! Eu tenho que tomar cuidado daqui porque aqui tem radar pra caramba! Lugarzinho pra aterrada, é aqui ó! Londres, Londres! Vou tirar essa música aqui porque senão o Copyright depois enche o saco, porque o trenzinho enjoado é o do Copyright aí! Só dele pegar... cheirar né? Pra você nem dele pegar não! Ele cheirou ali alguma música lá que tá errado pra ele e já acusa lá! Aí já começa a ficar mandando aviso pra mim no YouTube! Você está usando uma música de direitos autorais protegidos? Aquela frescura lá! Copyright! Copyright! Vamos que vamos galera! 13,6, 4 metros e 1, eita! Pontezinho é baixinho ó! Agora já era! Vem meu brother! Nossa! Passa dois carros ali e o cara não vem ó! Olha lá! Que isso cara! Que isso cara! A mulher compra um carro! Basta de um carrão e ainda... Agora vou arrancar o teto da cabina aqui hein! A mulher compra um carro não dá como dirigir o carro à direita hein! Hahahaha! Azul muito apertado né? Vem aí! Esse ônibus aí já encheu o saco já! Deixa eu passar ele aí! Saca chegado ali na minha frente! Vamos virar aqui agora pra... Eita! Mas vai dar? Será que vai dar? Vai se não der! Ó o funeral aí ó! Funeral aí ó! Uma coisa que eu prestei atenção aqui hein! Que eu... Nesse pouco tempo que eu tô vivendo aqui! O inglês ele gosta de dar porrada um no outro viu! Eu fico prestando atenção! Vamos ver se vai dar pra pegar alguma hoje! Mas quando eu vim aqui... Principalmente no final de semana né! Quinta, sexta, sábado assim! Na porta desses pavos aí! Que a gente tem pavos pra todo lado aqui hein! Ah! É cacetada na certa! Os caras gostam de... Dar porrada mesmo! É um como! É um cunhé! É mulher cunhé! Um trem... Um pau-tório aqui hein! Ovo doido! É agora galera! Chegamos aqui no descarregamento clandestino em Sideline! Virou a esquerda aqui! Depois do semáforo ali a esquerda! É mole? É mole? Agora já... Já tamo nilo já né! Vamos preparar já o... Os braços pra rodar! Pô! Agora eu quebro o caminhão! Preparar os braços pra começar a rodar volante pra lá e pra cá! Aqui ó! O sistema aqui é foda! Aí ó! O que eu falei? Onde eu tenho que passar ali tá fechado ó! Eu tenho que descer nessa rua aí ó! Ou melhor! Eu tinha que descer nessa rua aí! Ai 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 ai! Vou falar pra vocês hein! Vou ver se essa GoPro liga aqui agora! Já começou as encrencas já! Nem cheguei! Uma carreguinha deu aqui! Vamos passar pra ela! Já vi que já encrencou já! Acho que vai ser esse bagulho na frente aí ó! Então essa aqui eu acho que não é nuclear não hein! Eu acho que ela ainda não é nuclear! Eu acho que ela ainda não é nuclear! Eu acho que é legal! Eu acho que ela ainda não é nuclear! vai ser aqui, né? Vou encostar aqui e ir lá perguntar. A propósito, galera, esqueci de mostrar o negócio do... Era o... Essa parte aqui, né? Peraí, vamos voltar lá. Onde é que era? Informação do veículo... Não, não é aqui, não. Veículo tips... Não, não é aqui... É aqui, né? Isso! O que eu tinha mostrado lá antes de eu sair lá da... A do depósito lá, né? Que tava 30 e alguma coisa. É o tipo de direção que a pessoa tem, né? O uso do retarde, né? O consumo que eu fiz nessa viagem aí. Né? 4.8 milhas por litro. Então, teve uma economia ótima, né? Até verde aqui. A eficiência do freio que eu usei 100%, a antecipação em 74% e o total 88, né? 80%. Ele tava com 30... 30 e alguma coisa, né? Então, só nessa viagem ele subiu aí uns... 50... Mais de 50%, né? Melhorou de... De prestação aí, como é que a gente pode falar, né? De... Performance. A gente já fala aqui, né? Performance, né? Eco Performance. Deu... Uma melhorada boa. Como o último motorista que tinha usado, ele tinha feito só 30... 30... Eu não lembro direito lá, mas... 30 e alguma coisa. Tá aí. Bom, vamos fazer um reassunto aqui da situação. Praticamente, só tem que colocar ela nessa porta aí, lá dentro, ó. E hoje não... Não... Tá vazio lá, né? Eu dei sorte ainda, ó. Mas é lá dentro que ela tem que entrar. E tem o outro colega lá, ó. Ele tá estacionando a dela lá agora. Essa é a minha porta. Vamos lá filmar o colega lá. Vou mostrar pra vocês a porta, hein? Que ele tem que socar a dele lá. Não é que a situação minha é muito melhor não, mas... Olha lá onde ele vai socar lá dentro, ó. Profissão Caminhoneiro Manobras, galera. Diretamente de Londres. Galera que acha que na Europa é mamata. Olha lá, ó. Melzinho com açúcar. E outra. Ele tem que colocar ela encostada no muro lá, hein? Porque tem duas. Ali tem que entrar outra ali dentro. São duas carretas. Se é que a outra já não tá lá, né? Mas olha só. O buraquinho que o cara tem que entrar, hein? O buraquinho que o cara tem que entrar, hein? Vamos lá fazer a... A minha. Tá escura aqui agora. Olha lá a outra carreta, olha lá, ó. É, galera. É que é feio, viu? Praticamente eu tenho que dobrar a minha... Vamos fazer o giro aqui. Eu tô com a câmera na mão. Mas não dá nada, não. Tem que virar ela toda aqui, ó. O cara tá com um carro pequenininho, não sabe o que que faz, né? Olha lá onde o colega entrou o cadeiro. Esse aí é o famoso carrego de Londres. E essa porta aí é onde eu vou ter que colocar a minha. Essa porta aí, essa aí é a minha. Olha o que que a gente faz. A gente puxa ela pra frente daqui e vamos voltar com ela lá na rua de novo. Lá na saída lá. E agora sabe o que que acontece? Nós encerro o vídeo. Só na próxima. Profissão Caminhoneiro Manobras Londres, parte 1. Vamos fazer a parte 2 agora. Valeu, galera. Beijo na bunda. Beijo na bunda. Até a próxima aí. Fui! Tchau, tchau.